Voltei para o segundo episódio de Soft Park, a fenda que abunda a força. Ok, preciso terminar a minha roca. Uhul! Valeu, boa! Muito bem, e você? Ok, você fica popular, dá para fazer selfie. Ok, você fica popular, dá para fazer selfie. Uhul! Listo. Preciso, preciso de mais um amigo. E tu, parceiro? E aí? Uma selfie? Claro que sim. Sorria. Muito bem. Nada mal, Mondão. Você está arranjando seguidores bem rápido. Continue assim. Ainda não consigo falar com alguns amigos do Gostinem. Você devia ver o que está acontecendo. Opa, agora tem um mapa. Legal. Ah, agora sim. Bom, temos que falar com o Super Craig. Na casa do Craig. Aqui. Ok. Bom. Agora vamos nessa. Antes eu vou aqui falar com ele. Então, eu vou mostrar uma selfie. Eu acho que agora somos amigos. E tu? Servo também? Tá, a gente pode fazer uma selfie. Então bora. Não. Sorria, parça. Quero uma selfie. Tá, a gente pode fazer uma selfie. Uhul! Aí. Eu vou levar de você para o mundo, sua puta. Olha, estou de saco cheio de engolir sapo. Se esta noite você pegar quem anda arriscando o carro da minha mulher, eu te chego no Guaxingram. Acredite, vai ser bom para você. Eu sou muito famoso aqui na cidade. Ok. Temos uma missão secundária, pessoal. Bom, então quando for de noite, eu vou até ali descobrir quem que está arriscando o carro. Eu acho que é um velho aqui, ó. Meu menino, você está ficando grande. Tomara que tenha trazido algo de bom, Billy. Seu avô não vai ficar mais jovem, Billy. Eu preciso da camisinha. Saudade do meu cachorro Pats e daquela carinha de bobo alegre. Ele teria me arranjado camisinha. Oi, bosta. Tchau, bosta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vamos lá. Opa, uma parede secreta. Pô, aqui tem um cano. Acho que esse cano aqui vai dar em algum lugar. Ou não, né? Não, acho que não. Bom, aqui estou, aqui na casa do... Quem é você, porra? Eu sou o protagonista. Não temas, ser preocupado. Eu pararei o inimigo. Mas antes quero roubar a casa. Bora, lá em cima. O pipa humana do outro universo está atrás dessa porta. Não posso enfrentá-lo por razões óbvias. Sabe, aquele lance de paradoxo e tal. Portanto, você terá que derrotá-lo por mim. Você precisa meter a porrada com vontade para que ele decida voltar para o universo dele lá na costa leste. Preparado? Beleza, vai lá. E aí, Caio, eu voltei. Quem é o seu amigo? Ele veio brincar com a gente? Muito bem, eu de outro universo. Está na hora de você voltar para o seu universo. Como assim, Caio? Nós somos um time, esqueceu? Não sou de outro universo, nós somos super amigos. Como pode ver, é ele quem anda estragando a reputação do pipa humana por aí. Ele foi enviado para acabar com os meus poderes e me destruir. Não, não, eu vim passar duas semanas com o meu primo e brincar de super-herói. Aí ele disse, tá bem, qual super-herói você quer ser? E eu disse, eu quero ser o pipa humana. Então ele disse, não, eu sou o pipa humana. E eu disse, por que não podemos ser juntos? Aí eu chamei a gente e achei ele e disse para ela que eu também queria ser o pipa humana. Aí ele foi obrigado a aceitar, porque eu sou um hóspede aqui. Não se lembra? Desculpe, eu do outro universo, mas você vai aprender o quanto dói brincar de super-herói. Novato, você precisa destruir o meu alter-era. Ai, Deus, nós vamos lutar. É isso aí. Se você quer tanto brincar, então vamos brincar de verdade. Está bem, então. Tudo para nos tornarmos ainda mais amigos. Prepare-se para a batalha, seu verme. Prepare-se, pipa humana impostor. Vamos para o duelo. Eu não tenho muita experiência com sparring. É uma luta sem contato, né? Não é treino, é porradaria. Sim, não vai rolar. Eu esqueci meus equipamentos de segurança. Vai rolar sim. Acaba com ele, Novato. Primo Kyle, podemos vencer sem nos juntarmos. Eu bem que queria, mas as regras do universo paralelo não permitem. Ah, peraí. Pega leve, Feral, me machucou muito fácil. Minha nossa, tem muitas decisões nesse jogo, não é mesmo? Isso não foi muito forte, né? Eu não quero causar nenhum dano permanente. Ai, gente, tempo. Minha vertigem está começando a piorar. Porra, cara. Para sério. Tá, acho que o fluido do meu ouvido parece ter se estabilizado. O último golpe não valeu, né? Eu estava zonzo. Isso é uma desculpinha de quem vem do outro universo. Ai, meu Deus, eu não achei que ia te acertar mesmo. Calma aí, eu preciso de um tempo para usar minha bombinha. Primo Kai, eu perdi tempo, mas você não me ouviu. Você sabe que a minha asma ataca quando eu fico agitado. E aí, eu fico muito afobado. Tá, acho que seria mais justo se eu tivesse um escudo. Algum escudo aí, tipo, tipo esse Sepertorá, que significa muito para mim. Cara, o Pipomone é alienígena. Não tem nada de judeu no meio. Você não pode inventar poderes no meio de um combate. Eu não estou inventando nada. Tem isso no meio, eu não inverso a alternativa. Espera aí, achei que esse turno era para ser meu. Porque o novato não esperou quando eu falei que queria um tempo. Então era para ser meu turno agora. É sério? Que sacanagem. Esse bichinho aí está atrapalhando, cara. Mas como é uma obra? Porque eu destendi o músculo quando eu fui pegar uma bola. Beleza, lá vai. Meu superpoder supremo, preparem-se. Estão preparados? Ah, meu Deus. Para o universo. Otário. Trouxe. Ai, meu Jesus, eu achei que eu rompi a minha hérnia. Está bom para você, meu eu alternativo? Esse negócio de super-herói machuca. Melhor eu voltar para o meu universo. Ah, você vai embora? Que merda, cara. É, eu vou voltar para o meu universo agora, Pipomone. Eu preciso colocar minha tiolote na orelha, porque ela ficou toda arranhada de tanto levar peido. Cara, não sei como te agradecer. De agora em diante, me chamas sempre que precisar. Ok, agora temos um par, você para o duelo. Opa, peraí, uma selfie. Vou botar aqui. Ah, claro. São só dois heróis passeando. Aí. Da hora. Opa, o banheiro. Bora soltar o outro Barroso. Isso. Muito bem. E para cá, pessoal. Tem isso aqui. Um quarto? Olha só. Olha só. O que que está rolando? O que é que está rolando? Bom, agora deixa eu voltar para o mapa. Bom, agora deixa eu voltar para o mapa. Está aguardando o que é até o Supercruig, né? Peraí, 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 peraí. Eu tenho que ir reto. É isso? É isso. Então tá, beleza. Então tá, beleza. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Isto. O que é isso? Cuidado, podão. Eles são sessionistas. Esses são os seres mais visamalvados que os super-heróis conhecem. Todos sabem que a mãe do Kemp tem os melhores peitos. Cara, para de falar dos peitos da minha mãe, porra. Porque não me obrigas, é por onde? Vou jogar o ponto de olho pra vocês, pessoal. Olha, aqui é pra comprar... Do DLC. Bom, enfim, acho que é coisa pra comprar com dinheiro real. Vou te dar uma surra e depois vou dar uma surra nesse seu sapo. Sapos não têm bundas, eles têm cloacas. O que é esse inimigo? Bartles. Sim, bora lá, Bartles. Dos céus, a justiça em Wicca. Uau, você é tão corajoso. O jogo tá virando. Cala a banca, pirralho. É minha vez agora. Eca, que nojo. Bom, agora feito pipa. Ai, minha vez? Beleza. Pronto, agora eu estou protegido. Não dá pra resolver na conversa? Dá uma boca, fracote. O opressor acabou oprimido. Ainda sou o opressor. Trão os merdas do quarto ano até que vocês dêem um caldo. Feitinho. Ah, isso deve ter doído. Atenção no relógio. Hora de justiça aérea. Serião? Atenção no relógio. Desculpa, gente. Eu tenho que calcular um monte de coisa daqui. Sem piedade, novato. É isso aí. Foi incrível. Pelo menos descer a porrada em vocês é bem terapêutico pra mim. Pede pro seu namorado massagear isso aí. Agora sim, o cumprir pipa vai usar o ataque. Não se preocupe. Suas sobrancelhas vão crescer de novo. Boa. Você é rápido, hein, filho da puta. Ok, quem é o próximo alvo da minha fúria desenfreada? Vai chorar agora, criancinha. Não é. Isso mesmo, laser de pipa. Isso existe. Já era. Uau, você venceu mesmo. Você me salvou. Ih, cheguei um e por dois. Boa. Você é meu herói. Você salvou a minha vida e a do meu sapo. Então vamos tirar uma selfie. Sorria. Não. O mundo precisa de campeões como você, novato. O zoador dos zoadores. Você sabe que você não mora aqui, né? Sei, mas eu entrei aqui pra roubar coisa e tirar a selfie com vocês. Bora. Não. Ih, muito caso. Vou voltar lá em cima e encontrar um banheiro. Para dar mais uma cagada. Olha só. O homem de 6 bilhões de dólares. Série clássica da década de 60 ou 70 ou 80. Agora eu não me recordo. Aqui o banheiro. Opa, esse é difícil. Opa. 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 É, esse foi Tenso O mundo precisa de campeões como você, novato O zoador dos zoadores Bom, eu acho que aqui Já é a casa do Craig, será? É aqui, ó, tô perto Bom, vou na real, cheguei Que roupa interessante Você é uma dessas crianças orgânica? Nossa, menta e frutinhas combinam mesmo E dão um sabor encorpado e crocância intensa Oh, os Dovemos tentar uma magia negra da internet Mas o babaca do irmão da Henrietta Roubou o tomo sagrado que precisamos pro ritual Estamos lascados Se você pudesse achar o tomo O garoto seria gótico paca pra você Beleza, então temos uma outra missão secundária Tá certo E aqui, banheiro Isto Isto Tinta 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 O que é isso? 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 se derrubou o violão o que é que esteve a esteve o rato Onde está? Ah, está aqui. Matei o bicho, acho. Ah não, está vivo. Ainda bem. Perdão e seu cúl sinistro. Você conseguiu, novato. Pode contar com o Super Craig se precisar de ajuda. Muito bem, agora temos outro aliado. Super Craig. Então bora, bora uma selfie. Vamos embarcar em Super Aventura, Super Amigo. Eu estava falando com o Stripe, não com você, bundão. Eu disse, bora para uma selfie. Ah sim, por que eu não quero uma selfie com o Craig de Aço? Até que enfim acabou. Bom, agora temos bombinhas, então posso ir quebrando coisas, pessoal. Ei, você. Você é amigo do Craig? Você está procurando ele? Eu? Digamos que eu sou um colecionador de arte especializado em uma forma de arte deliciosamente moderna e extremamente confusa conhecida como o Yaoi. Louco, não é? Mas essas coisas valem uma fortuna para o cobrador certo. Se encontrar algum desses nas suas aventuras, traga para mim. Eu vou te dar ótimas recompensas. Volte quando encontrar peças novas. Olha, eu tenho que encontrar 10 e a UIS. Nada mal, novato. Nada mal. É assim que se consegue seguidores no Washing Ground. Você já está pronto para... Olha, a luz explodiu. Não? Não? Agora sim, explodiu. Espera aí. Aqui, olha. Fabricação. Eu posso fabricar um amplificador divino. Pronto, fabriquei. Pronto, fabriquei. Pronto, fabriquei. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Vambora Sim, é lava É isso? É isso aí, gostei. Eu espalhei um pouco por toda a cidade. Não posso facilitar muito pra você. Que graça teria um mundo sem um pouco de caos. Ok, pode desligar. A gente cuida do caos quando for agora. Por enquanto, vamos manter o foco no objetivo. Câmbio, desliga. Agora, olha isso, velho. Tá, tô quase. É aqui. Vai-se. Foder, mãe. Ah, você tá aí, bunda? Seu super-herói é mais difícil do que você pensava, não é? Tudo bem, você é ruim demais. Mas não consigo deixar se sentir pena de você. Porque seu pai fodeu sua mãe quando você era criança. Vem por aí. Vou te ensinar sobre artefatos. A maioria dos heróis aumenta suas habilidades com equipamentos especiais. Não é isso? É um artefato de força. Você vai encontrar coisas assim por toda a cidade. O truque é equipar elas nos espaços de artefato. Vai lá, pode tentar. Cada artefato tem um lugar para ser encaixado no seu corpo. Equipa esse para aumentar seus atributos. Pode ser meio desconfortável no começo. O seu DNA tá se fodindo a ele. Você vai encontrar mais artefatos nas suas aventuras de super-herói. E pode até crer no seu. Mas lembre-se, com grandes poderes, bem-vindas gatinhas e graças. Eu acho que você tá pronto pra enfrentar os seres estadistas. Arraigaça com eles. Bom, pessoal. Eu acho que... Deixa eu ver. Tava numa missão, né? Essa missão já acabou? Enfim, vamos pro mapa. Pô, eu vou parar por aqui, beleza? Eu vou parar por aqui. Então, se você curtiu, não esquece de deixar o like pra ajudar. Não curtiu? Fica à vontade. Deixe o dislike. E se você for novo por aqui, inscreva-se no canal. Temos vídeos quase todo dia. Tchau. Então, é isso. Eu sou o Alexandre. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Falou e... Até a próxima. Fui. Tchau. Tchau. Obrigado.